Signo de touro! Chegou a vez de acompanhar suas previsões na segunda parte de janeiro. Já tivemos um vídeo com as leituras de vocês para o começo do ano e esse é o segundo vídeo. Na leitura de hoje veremos as principais energias de vocês com o tarô, as energias complementares com o baralho cigano. Além disso, veremos um número da sorte e uma cor da sorte para os seus próximos dias. Lembrando que é uma leitura atemporal. Se você caiu no vídeo hoje, está valendo hoje, não importa quando foi postado. A leitura vale para você no momento que você entrou em contato com ela. Se não ressoar com a sua energia, sopra para o universo porque é para outros taurinos. Se você perdeu o primeiro vídeo, está aqui no canal, a gente não apaga. Primeira parte de janeiro está lá, ok? Para você que está assistindo a primeira vez, isso não é uma coincidência, tá? O universo conspira e trouxe você aqui para te passar alguma coisa. Mesmo que não esteja nesse vídeo, fique inscrito, porque tem outros vídeos além das leituras com muita sabedoria e aprendizado. Você nunca mais vai querer sair daqui. Vamos para a leitura? Vamos lá! Já vamos começar aqui com as quatro cartinhas do tarô com as principais energias para os taurinos nos próximos dias. Fica à vontade também para assistir o seu ascendente ou signos fortes no seu mapa onde haja um acúmulo de planetas, tá? Vamos lá, tarô! Quatro cartas para os taurinos, por favor. Já caiu uma. Foi lá para o chão. Olha a força dessa energia. Temos... Olha, começamos bem. Um imperador. Mais três tarô... Opa! Já voou aqui. Saíram três cartas já. Nós temos um três de paus. Olha, três de paus com o imperador. Temos um cavaleiro de espadas. E temos a rainha de espadas, ok? Já vou fazer a leitura para vocês. Mas para que vocês já vão anotando aí, pega o seu papel e sua caneta. Já vamos ver aqui no cigano a cor da sorte e o número da sorte para vocês. Vamos usar isso daí a seu favor, hein? Uma cartinha só. Cor da sorte e o número da sorte. Opa! Pulou aqui. Olha só. Carta das montanhas. Cor da sorte para vocês hoje será o branco, ok? Número da sorte, número 21. Cor branco, número 21. Vamos para a leitura? Vamos ver as principais energias aqui? Bom, já falei para vocês. Imperador. Três de paus. Cavaleiro de espadas. E rainha de espadas. Taurinos e taurinas. Chegou o momento imprescindível de organizar o seu papel. O seu pensamento, tá? Vocês estão aqui numa fase de poder e direcionamento. Mas as coisas na cabeça estão sem foco. Eu não sei se hoje eu vou trabalhar, se hoje eu fico em casa, se eu ligo para o meu namorado, se eu ligo para o meu pai, se eu ligo para a minha mãe ou se eu tiro o dia inteiro de folga e não faço nada. O ano começou, está correndo atrás de você igual uma bola gigante de ferro e você não sabe para onde corre, se você se esconde, se você encara a bola ou se finge que não viu. Taurinos, imprescindível que vocês organizem o pensamento, ok? Organizar de fato, tá bom? O ano começou no embalo para vocês e essas quatro cartas vêm pedindo praticamente a mesma coisa. Foco. O que os taurinos estão precisando aqui é foco. O que você quer para esse ano de 2023? Ou você está pensando que o ano começa depois do carnaval para você? Não? Eu sinto muito. O ano para os taurinos começou aqui, ó. Vamos lá. Tem um monte de coisa para você resolver. Vamos resolver tudo. Nada vai ficar para depois, porque o depois não existe. O depois pode nem chegar, tá? Taurinos estão nessa daí. O três de paus, ele fala claramente que está na hora do movimento. Você está indo. Mas vocês repararam que nessa carta aqui ele tem uma lupa no tripé? É exatamente isso. Está indo, mas está indo para onde? Quando chega lá em finalzinho de novembro, antes das festas, aonde você quer estar? Você já colocou no papel o que você quer conquistar esse ano? O que você vai dominar esse ano? Ou você está só esperando falar assim, ah, o que o ano trouxe é para mim, tá bom. Não, 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 Taurinos. Vocês têm a carta do imperador aqui. O imperador, olha só. Olha que majestoso. Está vendo o tridente na mão? O imperador, ele tem o poder de decidir o que quer. Então, vocês estão num momento que vocês podem realmente decidir o que quer. Basta pôr uma meta que tudo vai te ajudar. Tudo vai conspirar ao seu favor. Mas o universo está perguntando isso para você. E aí, touro? Qual que é a sua meta? Esse ano você vai casar? Esse ano você vai arrumar um emprego? Esse ano você vai mudar de casa? Esse ano você vai morar fora? O que você vai fazer esse ano? E aí você está respondendo para o universo, ah, então não sei o que chegar primeiro. Não, 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 não. A energia dos Taurinos não está nessa pegada. Se vocês ficarem nessa pegada, não vai acontecer nada. Vocês vão ficar paradão no marasmo, tá? Os Taurinos aqui, eles têm que realmente decidir o que quer. E abandonar o resto. Digamos que você, Taurina, que decidiu. Esse ano eu me caso. Ok. Tudo que for assunto que não falar de casamento, abandona. Ah, agora eu não posso. Estou focado no meu casamento. Perceberam que a energia é foco? O que vai salvar os Taurinos durante esse ano aqui? Estamos só no comecinho, tá? Por isso que as receitas aqui, as previsões, vem falando sobre o que você quer para frente. Está começando. Então, foco. Colocou uma coisa na cabeça? Vamos voltar no exemplo do casamento? Decidi que esse ano eu vou casar. Aí você vai atrás do buffet, você vai atrás da comida, vai atrás do lugar, vai atrás de tudo. Aí a sua mãe te pediu um dinheiro emprestado. Ah, não mãe. Sai fora. Esse ano não. Esse ano eu vou casar e o dinheiro é para o casamento. Ah, meu irmão quebrou a perna. Ops. Não. Corre atrás do seu objetivo, que eu corro atrás do meu objetivo. Esse ano eu vou casar. Dá licença. Tá? Casamento é só um exemplo. Qualquer que seja a meta dos Taurinos, cada um de vocês que está assistindo vai ter uma meta diferente. Mas você vai fixar naquela meta e vai fazer tudo em volta daquilo e o resto, ó, vai ficar para o ano que vem. O que é um ano, gente? Tá? A espiritualidade vem falando aqui para vocês. Pensamento duro e firme, sem sentimentalismo e foco. Tá? Duas cartas aqui que falam, ó. De pensamento duro, sem sentimentalismo. Rainha de espada e cavaleiro de espada. É mente, tá? Naipe de espadas é mente. Cuidado com os excessos, mas mantenham-se focados. Vamos para o cigano? Vamos ver se complementa ou se traz alguma coisa extra, se clarifica. Duas cartas ciganas aqui para a gente saber. Opa, já veio uma. Complemento, sincronicidade total, esclarecendo exatamente o que a gente falou. Não mostrei ainda, mas vocês já vão ver. Mais uma. É isso. Nossa. Perfeito. Carta do chicote. Do que ela fala? Do poder na sua mão e nunca na mão dos outros. Tome o poder para si. Não são as pessoas que decidem. É você. Não é o acaso. Não é o momento. É você. Decidiu. Olha o número 11. Místico. E a outra? Na sequência, ó. 10 e 11. Carta da foice. O que a carta da foice pede? Corte. Arranca o que é supérfluo. Não foi o que eu disse ali no tarot? Exatamente o que eu disse? Corta. Carta da foice é para separar ali, ó. As ervas daninhas da sua plantação. Se você tem aquela plantação maravilhosa de trigo, não te falam de separar o joio do trigo? É para isso que serve a foice. Se tiver aquele monte de mato, aquele monte de erva daninha, o seu trigo não vai para frente. Então, se os assuntos ao redor não estiverem de acordo com aquilo que você definiu, corta. Corta. Carta da foice, carta do chicote. Poder e corte. Nesse ano você vai mandar em você. Você vai mandar no seu emprego. Você vai mandar na sua saúde. Você vai mandar na sua família. Você vai mandar em todo mundo. O que eu estou dizendo para você? Que vai dar sorte? Que as pessoas vão passar a te obedecer do nada? Não se engane. Eu estou dando uma missão para você. Você vai aprender a mandar. Você vai aprender a fazer todo mundo te obedecer. E quem não obedecer, quem não aceitar o seu poder nesse momento, tchau. Pessoas, lugares, situações. Tudo aquilo que não estiver de acordo com a sua meta, com a sua vontade, com o seu poder, com o seu desejo, com o seu foco. Porque lembra que eu falei que o rumo dessa leitura é foco? Tudo que estiver à parte, à margem, tchau. Corte, sem perdão. Estamos entendidos, taurinos? Vocês perceberam qual é a situação aqui? Chega de ser a mãezona de todo mundo? Chega de passar a mão na cabeça de quem não merece? Chega de carregar nas costas gente folgada, gente preguiçosa? Eu espero que vocês realmente consigam fazer tudo isso que a gente está falando aqui. Porque eu já estou vendo um monte de taurinos falando Ai, mas eu não consigo, eu tenho que cuidar. Dá licença, hein? Vocês estão com todo o poder na mão. Poder, 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 poder. Vamos aproveitar esse poder e mudar de vida? Vamos correr atrás do que a gente merece? Bom, esse é o recado que eu tenho para vocês. Gratidão por terem me assistido até aqui. Eu fico nessa. Até daqui 15 dias para a próxima leitura aí. Tchau.